Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez é um vídeo sobreviventes, galera É, então fazia um tempo que eu não trazia sobreviventes, eu vou explicar no vídeo sobre Então já queria avisar aí pra vocês, vai ser um vídeo um pouco mais explicativo Mas eu peço que vocês entendam e vejam o vídeo inteirinho Porque é importante pra quem gosta de modpacks e tal, de série Então também já peço o like de vocês no vídeo É, deixa o like aí que me ajuda imensamente Deixa aquela força nessa série, porque eu sei que é uma série que não tem comparação às outras, sabe? Entre linhas, texturas, outras coisas, porque é modpack, meu público não é assim Mas eu peço a força de vocês, demorou galera? Obrigado, então, então vamos pro vídeo e fui! Salve, salve meus mafus, mafusinhos, aqui quem fala é Inês Sejam bem-vindos a mais um vídeo de sobreviventes E galera, dessa vez eu tô aqui de volta, né, no sobreviventes Fazia bastante tempo que eu não gravava, né? Então eu decidi trazer aqui pra vocês, demorou? Então eu espero que vocês, né, espero que vocês entendam Eu fiquei um tempinho sem gravar, galera, porque eu tava no especial dos 60 mil inscritos E acabou que eu não tinha cronograma na minha base de horários do canal pra postar o vídeo Então mil desculpas, galera Mas é promessa, cara, dessa vez é promessa Eu não vou voltar a gravar e depois vou parar Eu vou voltar a gravar de vez É que eu vou voltar a gravar sobreviventes tudo certinho, cara Eu vou voltar a gravar tudo bonitinho e tal Eu vou gravar agora toda semana Vai ter ao menos dois vídeos sobreviventes Então eu queria pedir a compreensão de vocês Desculpa por não estar postando há muito tempo Acho que faz um mês já que eu não posto A galera aí manteve postando e parou um pouquinho Eles pararam um pouco de avançar Porque eu acabei ficando pra trás Então eu tenho a agradecer a eles Demorou, então é nóis É, eu sei que eles avançaram um pouco já Eu sei que tem bastante coisa diferente É, por exemplo... Olha que da hora essa tocha, aliás Mas não é uma tocha que tá diferente, enfim É, por exemplo, o lance deles já tá em outra dimensão Eles são a dimensão da formiga É, e eu tô aqui na normal e nenhuma casa tem o direito Mas convenhamos, eu tenho itens Então galera, eu vou tentar me focar aí Em fazer o meu ultimate de uma vez só Todo mundo já tem o ultimate E assim que eu fizer o ultimate Eu vou pra outra dimensão Eu acho que eu já estou avançado o suficiente Pra fazer isso Ainda bem que eu não saí Tipo, ainda bem que eu não parei de gravar Tão pouco avançado Então eu queria fazer isso aí pra vocês Que eu vou voltar com os sobreviventes no canal Os sobreviventes irão voltar Irão voltar alianças Irão voltar com novas casas Essa minha casa aqui, cara Eu vou explodir ela, sinceramente Porque eu não vou mais usar ela É, eu já tenho um bloco suficiente Pra outras casas Pra quem não sabe Eu tenho aqui os cobblestones Eu tenho aqui os marbles Que eu andei coletando no mundo offline e tal E alguns eu andei coletando em vídeo Eu não sei se vocês lembram Mas eu já tenho o suficiente Pra fazer muita coisa Então eu espero que vocês gostem, lembrou? Me desculpa aí galera Por ter parado de trazer sobreviventes Minha base de horários do canal Tava muito, mas muito, muito confusa mesmo Era muito esse lance de textura e tal Especial E eu acabei não trazendo mais sobreviventes E muita pessoa vem me cobrando, né? Porque muita pessoa gosta da série Então mil desculpas aí Por não estar trazendo a série Ou por não ter, na verdade, por não ter, né Trazido, trouxido Desentenderam, né? Convém, meus amigos Por não ter postado a série É, mil desculpas galera Não deu nenhum problema Muita pessoa me perguntou se deu algum problema Entre os participantes, não E muito menos deu problema no server, cara O server tá aqui inteirinho Então mil desculpas aí galera Eu vou voltar a postar Foi um erro meu É, eu fiquei com a base do horário do canal Muito, mas muito, é Muito confusa mesmo E sem horário e tal Então não tinha como postar É, assim acabou no especial de 60k Eu expliquei pro vírus e pro slave Que iria voltar a postar Então eu queria falar isso aí pra vocês Vai voltar sobre eventos no canal Eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês deixem um feedback Então pra já ajudar esse vídeo, cara Já, já ajudar a volta Já arrebenta o like aí Demorou? Deixa o seu like aí Mesmo que você não goste Tal de modpack Eu acredito eu que você vai gostar Dessa série aqui, velho Porque é uma série muito boa Enfim Então é nóis galera É, até o próximo vídeo sobre eventos Provavelmente amanhã sai o vídeo Eu vou gravar com alguns outros participantes, né Pra me manter por dentro Esse aqui é um gênero de zumbi Como assim, velho? Enfim Eu vou gravar com alguns outros participantes Pra me manter por dentro e tal Então eu tenho que voltar a gravar E eu vou ter que fazer minha casa Então eu vou precisar da galera junto comigo Pra me dar aquela força Então, né Eu tenho que procurar parcerias E muitas outras coisas Pra mim não acabar ficando sozinho na série E me ferrando muito Mas enfim É nóis galera É, espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo aqui sobre eventos Abraço e falow For...